Complicar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, Complicar.com.br. Classificados de automóveis, é Complicar. Complicar.com.br Complicar TV hoje aqui direto do lançamento do Fiat Argo Trekking, versão que chega aí para complementar a gama do Fiat Argo. Essa versão é montada sob a versão 1.3 Drive, mas tem diferenças estéticas e inclusive funcionais. Vamos começar com as estéticas. Aqui na frente a gente já vê o logo da Fiat com o fundo preto. Capô também traz esse adesivo, que dá um visual mais robusto ao carro. O farol tem a guia de lanterna em LED, assim como a versão Precision, por exemplo. Aqui na lateral a gente tem o acabamento no arco da roda. O pneu é do tipo todo terreno, inclusive ele ajudou a suspensão a subir 4 centímetros, inclusive com mudança de mola e amortecedor. A gente ainda vê elementos como, por exemplo, o espelho lateral pintado em preto e o teto também pintado em preto. Esse rack aqui também é de série nessa versão. E na parte traseira a gente também tem aí o defletor de ar pintado em preto e todos os escritos escurecidos dessa versão Trekking aqui, como vocês estão vendo. O interior do carro também é todo escurecido, o banco do motorista, por exemplo, tem aí um tecido diferenciado com a costura pré-espontada e a inscrição Trekking como vocês estão vendo. O Fiat Argo Trekking chega para concorrer aí no mercado de hatchbacks compactos, aí no segmento dos carros que tem uma proposta mais aventureira. Só que agora nós vamos ver tudo isso em ação dirigindo o carro. Agora a gente está aqui dentro do Argo Trekking e olha só quem eu trouxe aqui para vocês, o Rodrigo Calonge, que é da engenharia da FCA, não é isso Rodrigo? É isso Jorge. Rodrigo, se apresenta aí pessoal, qual é a sua função? Então, eu sou responsável pelo Argo dentro da plataforma e cuida dos desenvolvimentos do Argo. Do Argo em geral? Em geral. Pessoal, o Argo Trekking não é simplesmente uma fantasia em relação ao Argo Drive, que tem muito carro por aí que ganha dois adesivos na lateral, um borrachão e vira aventureiro. Aqui não, a Fiat fez um trabalho, qual foi esse trabalho Rodrigo? Então, o principal trabalho que foi feito foi na parte de suspensão. Ok. Em termos de engenharia, nós gastamos aproximadamente 25 mil horas de desenvolvimento para elevar o carro, ter uma altura do solo. Quanto que ele subiu? 40 milímetros. 4 centímetros pessoal? 4 centímetros. Agora, o que mudou ali na suspensão? Então, nós fizemos um novo acerto com o mole amortecedor, ganhamos ali, temos de 22 milímetros, 2.2 centímetros e com o pneu também de uso misto, a gente ganhou mais 18 milímetros, 1.8 centímetros. Então, somando os dois, a gente ficou com mais 4 centímetros. Isso. Total é 210 milímetros, 21 centímetros de altura, né? Isso, da altura livre do solo entre as rosas. Pessoal, como vocês estão vendo, foi feita uma mudança na engenharia do carro para ele poder ser trekking. Agora, você estava me dizendo que o curso da suspensão, apesar de ter sido elevado, não mudou, né? Então, é um curso, o curso manteve, a gente fez o uplift, que a gente chama, né? A gente colocou ele em uma altura do solo mais elevada, mas o conforto da suspensão continua excelente. Bom, pessoal, agora nós vamos ver o Argo Trekking em ação para vocês verem como tudo isso mudou no carro. Pessoal, hora da ação agora. Nós temos, inclusive, aqui um gramado bem legal aqui, né, Rodrigo? Bora. Bom, vamos acessar o gramado para vocês verem como realmente essa proposta do Argo Trekking é bem interessante, ó. Estamos entrando aqui no gramado, primeira coisa que eu vou dizer, estamos conseguindo ver um bom trabalho de suspensão. Nada raspando, nada batendo, né, Rodrigo? É isso. A altura proporciona esse conforto, essa segurança a mais, robustez que a gente está trazendo, agregando... E vocês conseguiram deixar o carro macio aqui, né? Esse foi o trabalho de desenvolvimento, para não perder o conforto. Para a gente ter o handling na mão, mas não perder essa característica de conforto do Argo. É, pessoal, o que a gente consegue ver é o seguinte. Se você pegar um carro normal e vier num gramado como esse, dessa velocidade que a gente está aqui, ó. Estamos aqui a 30, 40 km por hora, o carro pode raspar, né? Pode. Porque não é um piso irregular, né? Você vê que tem algumas irregularidades. E aqui a gente está percebendo que a gente está dirigindo com muita tranquilidade. Pneu, todo o terreno, faz diferença aqui, Rodrigo? Faz, porque ele traz esse... É... Mantém essa aderência, mantém o nível de aderência e traz esse conforto. O grip é maior. O grip é maior, tem um perfil mais alto. Isso traz essa tranquilidade que nós estamos vendo aqui, rodando com o carro. Agora, para voltar para o asfalto, tem uma guia ali. Rodrigo, podemos soltar a guia? Vambora. Não tem perigo? Não tem perigo. Não vou quebrar o carro? Não. Então, vamos lá, pessoal. Olha só, guia para voltar aqui para a pista e... Mas passou com muita tranquilidade? Esse é o trabalho que nós fizemos. Então, realmente, o Argo Trekking tem essa pegada dele ser um pouquinho mais aventureiro para as pessoas poderem ir para uma praia, ir para um campo, sem ter nenhum problema ou nenhuma preocupação. Exato. Esse foi o principal compromisso da gente acertar esse carro para o cliente perceber essa entrega, perceber esse resultado e essa tranquilidade que ele vai ter rodando com o carro. Mas vai ter mais aventura aqui no vídeo, pessoal. Fica aí ligado. Pessoal, agora nós vamos fazer um teste bastante real aqui com o Argo Trekking. Tem duas lombadas. Nós vamos soltar a lombada? Não tem problema. Não tem problema. Zero problema. Primeira lombada eu vou passar a 50 e na segunda eu vou acelerar para 60 km por hora. Pessoal, evidentemente que não é para você ficar fazendo isso com o carro nas lombadas. Mas nós apenas vamos fazer isso para vocês perceberem como realmente a suspensão do Argo Trekking está preparada para essas situações mais aventureiras. Não é isso? Isso. Então vamos lá. Acertando aqui velocidade de 50 km por hora. Pessoal, não é para ficar fazendo isso com o carro. É apenas para vocês verem. Vamos lá. 50 km por hora na primeira lombada. E agora vamos acelerar para 60 km por hora na segunda. 60 km por hora na lombada, hein? Sensacional. Tranquilo. Não tivemos fim de curso de suspensão, frente do carro não raspou, não bateu e o isolamento acústico foi muito bom. O que nós temos aqui nessa suspensão para ter todo esse conforto aqui? Então, foi todo o trabalho feito pensando justamente nessas condições mais aventureiras ou específicas ou até mesmo no dia a dia. Um obstáculo que a gente sabe das ruas hoje nossa no Brasil que um dia você passa, no outro dia tem um buraco, uma obra, uma coisa. Esse pneu todo terreno ele é mais alto. A chance dele rasgar ou cortar num buraco é menor, né? É menor, protege mais a roda e traz todo esse conforto também para dentro do veículo. Outra dúvida que eu tenho aqui, essa suspensão, se der fim de curso, é difícil dar fim de curso? Vocês chegaram a constatar fim de curso em alguma situação ou ela realmente se sai muito bem? Nessas condições normais de uso, com essa pegada um pouco mais aventureira, um off-road light, ela atende completamente porque o custo da suspensão do Argo à base, que já é um custo muito bom, ele já tem essa versatilidade. O que a gente fez foi trazer esse conforto de uma altura maior em relação ao solo, ou seja, para transpor melhor esses obstáculos, mas mantendo toda essa característica de conforto e handling da suspensão. Quem comprar não vai ter susto? Não vai ter susto. Pessoal, realmente o Argo Trekking está mandando muito bem. Agora pessoal, o que nós vamos fazer aqui com o Argo é acessar um caminhozinho de terra aqui, não é? Isso, uma estrada de terra, light, mas que dá para ver todo o comportamento do veículo, a proposta, como que ele é bem acertado. Pessoal, evidentemente eu vou dar uma aceleradinha um pouquinho mais aqui com o carro, afinal de contas o objetivo aqui é a gente tentar entender a dinâmica do carro, não é isso? Certo. Então vamos lá, eu estou forçando um pouco mais o carro aqui na terra, a gente percebe que obviamente o carro escorrega um pouco, porque nós estamos na terra, mas uma coisa que eu estou notando aqui é que o pneu, esse pneu todo terreno, ele te dá um gripe um pouco melhor, né? Sim, sim, traz essa vantagem, esse gripe. Vamos fazer uma frenagem aqui brusca para ver como é que é? Vamos lá pessoal, vou colocar em ponto, não faça isso, vou colocar em ponto morto e vou pisar tudo. Bom, a gente percebe aqui ó, a ABS trabalhou bem, mas a gente conseguiu ter uma parada bastante tranquila, né? Certo. Bom, o que eu estou conseguindo constatar aqui no Argo Trek? Pessoal, isso aqui não é um SUV, certo? Não, não é um SUV. A proposta nem é essa, nós não queremos aqui aventuras no radical fora de estrada, o carro não é feito para isso, certo? Para isso nós temos os carros Jeep. Tem os carros da Jeep, mas se o cliente precisar fazer aqui uma viagem numa estrada de terra como essa que nós estamos fazendo aqui, o Argo Trek vai sair muito bem. Tranquilo, muito bem. mantendo, né? A gente está repetindo, mas mantendo esse compromisso de conforto e segurança que o Argo tem. Então a gente traz essa característica, essa opção a mais de percurso, essa tranquilidade a mais, uma pegada mais aventureira, final de semana, uma viagem, uma estrada, né? Tipo essa aqui como terreno batido, terra, que não tem a preocupação de reduzir a velocidade, de ficar, vou passar até uma pedra, tem um ressalto ali, como é que vai passar mais? Te dá essa tranquilidade em todo esse percurso. O mais importante, tem uma suspensão modificada de verdade, diferente de muito concorrente que é sua fantasia, correto? Correto, correto. Pessoal, testamos e realmente, Argo Trek é muito legal para você que tem aí um espírito mais aventureiro, evidentemente, guardadas as devidas proporções, vale a pena conferir o modelo. O Argo Trek é uma proposta bem interessante, a gente não tem dúvida nenhuma, mas a gente precisa entender agora onde esse carro está posicionado e quem é o cliente desse carro. Quem vai me ajudar aqui é nada menos que o Rafael Marques. Rafael Marques, tudo bem, Rafael? Jorge, como vai? Tudo bom? O Rafael é uma pessoa que vai explicar para a gente muito bem a questão do trekking, uma vez que, Rafael, qual é o seu cargo na Fiat? Sou gerente da linha de passageiros da Fiat, então todos os carros ali de Mobi, Argo, Cronos, ficam sob a responsabilidade para cuidar da marca e das próximas ações que a gente tem atualmente e para frente. Bom, então vamos começar a entender o seguinte, o Argo Trek, ele chega onde na gama do Argo? Vamos lá, é uma versão baseada com o powertrain da Drive 1.3 manual, com a lista de conteúdos hoje que o mercado valoriza e é o que mais tem hoje como oferta na gama, exatamente ele posicionado um pouco abaixo do nosso Precision. Como o nível de conteúdo é basicamente o mesmo do Precision, porém com uma caracterização totalmente exclusiva para atrair o novo público. Quem é o cliente principal que vocês querem atingir com esse carro? Vamos lá, a gente está jovializando um pouco a marca, né? Esse carro vai fazer esse papel e também atrair um pouco do público feminino. Não que a gente não tenha conseguido isso com o Argo, mas a gente espera aumentar a participação com os nossos clientes. Agora uma pergunta muito importante. A gente sabe que esse carro tem alguns concorrentes, como por exemplo o Onix Active, o HB20X, entre outros. E esses concorrentes possuem a opção de transmissão manual e transmissão automática. Vocês estão trazendo esse carro apenas com a transmissão manual. Correto. Por que isso? Bom, a gente está focando primeiro nessa transmissão manual. Ela é basicamente a maior parcela do mercado, né? Uma parcela significativa. Nós estamos apostando nela e pensando aí nas futuras ações que podem vir adiante com novas motorizações. Por enquanto, esse carro apenas manual? Exatamente, só manual. Pessoal, como vocês puderam ver aqui no nosso vídeo, o Argo Trekking realmente cumpre a proposta. É um carro muito indicado para você que precisa passar em lugares um pouquinho mais difíceis e a suspensão mais alta, o pneu todo-terreno certamente fazem a diferença. O modelo chega aí com um preço sugerido de R$ 58.990. E sabe onde você faz o melhor negócio? No Fiat Argo Trekking. Concessionária Fiat Soma, lá na cidade de Sorocaba. Certamente você vai poder conhecer o carro, fazer o test drive e vai fazer o melhor negócio no seu próximo Argo Trekking zero quilômetro. E pessoal, mais uma vez, se vocês gostaram do nosso vídeo, a gente pede aí o seu joinha, afinal de contas, é assim que a gente sabe que o nosso trabalho está sendo legal. E como vocês sabem, as melhores avaliações você só encontra aqui no nosso canal. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo o Comprecar. Acesse comprecar.com.br Comprecar Comprecar Comprecar